Cara, é uma coisa inexplicável, porque eu lá no Paraná, aos 5 anos, 5, 6 anos, o meu pai tinha um radinho de pilha e eu desmontei o radinho dele para ver quem estava dentro, quem está dentro desse negócio, quem está falando aí, eu desmontei e aí o meu tio explicou, ó, não, que não é assim, é que é uma transmissão, eu não entendi, é, pô, 5, 6 anos, né? E eu também brincava, eu pegava pedaços de madeira, isso com 5, 6 anos também, né, ficava brincando de falar, então eu acho que o rádio sempre esteve presente na minha vida, desde lá dos 5 anos, o que me inspirava em rádio é o que meus pais ouviam, que era a AM, eles ouviam, eu me lembro a minha mãe, minha falecida mãe, meu pai, enfim, eles ouvindo rádio, programas sertanejos, minha mãe fazendo as coisas, e eles sempre ouviam rádio, e eu sempre ouvia ao lado deles, desde o Paraná, depois fui para a Limeira, e eu sempre gostei, né, eu sempre ficava imaginando, porque rádio é imaginação, aí o contato pra valer veio depois em Limeira, numa rádio popular, o apresentador abriu lá uma brecha no programa, e ele falou, ó, quem quiser fazer um teste e tal, vem aqui, falei, ó, vou lá, eu tinha 13 anos, cara, isso não tem... Em Limeira? Isso, em Limeira, era o programa Voz do Povo, do Bortolã Filho, e eu fiquei lá um mês, eu tinha 13 ou 14 anos, e era ao vivo, eu ia lá, fazia uns merchan, não ganhava nada, era só um teste, e aí depois disso, como eu sempre gostei de rádio, depois disso, falei, nossa, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho